Uma das maneiras de destruir um país é abrir mão de suas riquezas. Covet, como o óleo, e então arrangue um grande alimento para o país da União Europeia ou de uma organização de uma organização da União Europeia. Mas o dinheiro não vai para o país. Instead, vai para as grandes corporações para construir projetos de infraestrutura no país. Power plantas, industrial parks, portas, coisas que beneficiam algumas pessoas riquezas no país, além de nossas corporações, mas realmente não ajudam a maioria das pessoas. Mas esses pessoas, todo o país, estão perdendo uma grande taxa. É uma taxa de taxa que não podem pagar. E isso é parte do plano, que eles não podem pagar. E então, em algum momento, nós, economic hitmen, vão para eles e dizem, você perdeu muito dinheiro, você não pode pagar sua taxa, então vende o óleo real cheapo para o óleo. Permita-nos construir uma base militar em seu país, ou enviar troops em apoio de outros para algum lugar do mundo, como Iraque, ou votar conosco na próxima União Europeia. para ter uma empresa eléctrica e uma empresa privada, e um sistema de água e um sistema privada, e vendido a corporações da U.S. ou outras multinacionais corporações. Então, isso é uma coisa muito brilhante, e é tão tipo de forma como a IMF e o Banco do Brasil funcionam. Você coloca um país em uma taxa, é uma taxa de taxa, não pode pagar, e você oferece a taxa de taxa, e você paga ainda mais interesse. E você demanda o quid pro quo, o que você chama de condicionamento, ou boa governança, que significa, basicamente, que eles precisam de venderem seus recursos, incluindo muitos de seus serviços sociais, seus serviços de utilidades, seus sistemas de escolares, seus sistemas de penal, seus sistemas de segurança, a corporações de corporações. Então, isso é um quadruple-triple-quadruple-quamme. O presidente da economia de Kipman realmente começou na década de 1950, quando ele foi democráticamente-elected, Mossadegh, que ele foi electado em Irã. Ele foi considerado a ser o hope for democracia no Middle East e no mundo. Ele foi o Time Magazine's man-of-the-year. Mas, uma coisa que ele começou a implementar e começou a implementar foi a ideia de que as companhias as companhias precisavam precisar pagar as pessoas muito mais para o óleo que eles estavam tomando de Irã. E que as pessoas deveriam beneficiar de seus próprios óleos. É estranho a política. Nós não gostamos disso, claro. Mas, nós fostamos a fazer o que nós tínhamos normalmente, que era enviar em militares. Instead, nós enviamos um CIA agent Kermit Roosevelt, Teddy Roosevelt's relative. E Kermit went in com alguns milhões de dólares e foi muito, muito eficiente e eficiente, e por um pouco tempo ele conseguiu conseguir o Mossadegh overthrown e trouxer o Shah de Irã para revertir ele, que sempre foi favorável para o óleo. E foi extremamente efetivo. Ombro de Irã 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 E uma vez que ele tomou o poder, ele estava implementando políticas que fariam exatamente isso, dar o direito de terra para as pessoas. A Unidade de Fruit não gostava muito, e então eles escolhiam uma empresa pública pública, lançaram uma campanha grande nos Estados Unidos para convidar os Estados Unidos, os cidadãos dos Estados Unidos, a pressa dos Estados Unidos, e o Congresso dos Estados Unidos, que o nosso evento era um soviético, e que se permitiam que ele estivesse em poder, os soviéticos teriam um footholdo naquela hemisfera. E, nesse momento, era um grande medo em todos, o terror da Rádio, o terror da Rádio, o terror da Rádio. E, para fazer uma longa história, de uma campanha pública de relações públicas, veio um compromisso da parte da CIA e da militação para levar esse homem, e, na verdade, nós fizemos. Nós enviamos em avanços, enviamos em soldados, nós enviamos em jacos, nós enviamos tudo para levar ele, e nós fizemos, e, assim, ele foi levado. E, quando ele foi removido da operação, o novo cara que levou depois dele, ele foi levado tudo para os grandes corporações internacionais, incluindo o Unifrú. Ecuador, por muitos anos, foi governado por pro-U.S. dictadores, e, às vezes, relativamente brutal. Então, foi decidido que nós vamos ter uma truly democrática eleccionada. Jaime Roldós ran for office. E o seu objetivo principal, ele disse, como presidente, foi garantir que os recursos de Ecuador foram usados para ajudar as pessoas. E ele ganhou. Overwhelmente, por mais votos do que ninguém que nunca ganhou em Ecuador. E ele começou a implementar essas políticas, para garantir que os preços do óleo foram ajudados as pessoas. Bem, nós não gostamos disso nos Estados Unidos. E eu fui enviado como um de vários homens econômicos para mudar Roldós, para corromper ele, para trazer ele para ele, para ele saber, que, ok, você pode ser muito rico, você e sua família, se você jogar nosso jogo, mas se você continuar tentando manter essas políticas que você promete, você vai ir. Ele não vai ouvir. Ele foi assassinado. Ele foi um dos primeiros militares. Ele foi um dos primeiros militares. O único que a gente foi um dos militares da U.S. dos militares, de um dos militares, de um dos militares de um dos militares, e de um dos militares de Ecuador. Quando uma investigação foi lançada, dois dos primeiros de vítimas mortos morreram em carro, antes de ter uma chance de testificar. A lota de coisas muito estranhas foram acontecer com o assassinato de Jaime Roldós. Eu, como a maioria dos primeiros, a gente que realmente olhou para esse caso, tem absolutamente no dúvida de que foi um assassinato. E, claro, em minha posição como um econômico hitman, eu sempre esperava que algo acontecesse para o Jaime, se fosse um golpe ou um assassinato, eu não sei, mas que ele fosse derrubado, porque ele não estava sendo corrupto. Ele não permitia ser corrupto como nós queríamos. Omar Torrijos, presidente de Panamá, foi um dos meus favoritos. Ele realmente, realmente gostou. Ele era muito charismático. Ele era um homem que realmente queria ajudar o seu país. Quando eu tentava cobrá-lo ou corromper-lo, ele disse, olha, John... Ele me chamava Juanito. Ele disse, olha, Juanito, eu não preciso do dinheiro. O que eu realmente preciso é para o meu país ser tratado bem. Eu preciso que os Estados Unidos repassem as drogas que você ganha meu povo por toda a destruição que você fez aqui. Eu preciso estar em uma posição onde eu posso ajudar outros países latino-americanos, win their independence, e ser livre de essa terrible presença do norte do norte. Eu preciso ter o Panamá canal e renegotiado o canal. O canal vai agora estar em nossas mãos. Ele acabou acabou de negociar o treaty com Jimmy Carter. Em junio da mesma semana, um pouco de meses depois, ele também foi derrubado em um aeroplane crash, que, sem dúvida, foi executado por CIA-sponsor Jackals. Tremendosa quantidade de evidência de um de Torrijos' guarda que um de Torrijos' guarda na última hora, quando ele estava no plane, um tape recorder, um tape recorder, que contava um bomb. O que é isso? É interessante para mim que esse sistema continua praticamente a mesma forma por anos e anos e anos, só que os hitos econômicos ficam melhor e melhor e melhor. Então, nós chegamos com, muito recentemente, o que aconteceu em Venezuela. Em 1998, Hugo Chávez foi presidencial, seguindo uma longa linha de presidências que foram corruptos e, basicamente, destruí a economia do país. E Chávez foi presidencial amidst all of that. Chávez stood up para os Estados Unidos, e ele fez isso, principalmente, demanding que venezuelan oil seja usado para ajudar os venezuelanos. Bem, nós não gostamos disso, nos Estados Unidos. Então, em 2002, um coup foi fechado, e não tem dúvida, na minha opinião, ou na minha opinião, que a CIA foi behind essa coup. que foi fechado, que foi fechado, que foi fechado, que foi fechado. o que o Roosevelt tinha feito em Irã, de pagar as pessoas para ir na rua, para protestar, para dizer, que Chávez é muito popular. que o povo conseguiu fazer isso, ele tem um monte de milagros, como seja todo o país, e as pessoas começam a ser ающim. Mas, no caso de Chávez, ele foi smart, e as pessoas foram tão fortes que eles se ovecham que foi um momento fenomenal na história da América, O que é o que é o que é o que é o sistema? O segundo lado de defensa é que nós enviamos os jacos, e os jacos ou eles não derrotam as governantes ou eles assassinaram, e quando isso acontece e um novo governo vem, ele vai cair a linha, porque o novo presidente sabe o que vai acontecer se não derrotar. No caso de Iraque, ambos esses problemas falaram. Os jacos não poderiam entrar em Saddam Hussein, tentamos muito mais tentar acessar ele, muito bem, tentamos acessar ele, muito bem, como o que o Saúde tinha acessado em Saúdi-Arabia, mas ele não acessar ele. E então os jacos foram levados para ele, eles não poderiam fazer isso, sua segurança era muito boa, depois de tudo, ele trabalhava para a CIA, ele foi contratado para assassinar um ex-presidente de Iraque, mas ele conhecia o sistema. Então, em 1991, nós enviamos os jacos e levamos os jacos de Iraque. Então, nós assumimos, naquele momento, que Saddam Hussein iria virar. Nós poderíamos ter levado ele, claro, naquela época, mas nós não queremos ele. Ele é o tipo de forte que nós gostamos. Ele controla os jacos. Nós pensamos que ele poderia controlar os jacos e manter os jacos, manter os jacos e manter os jacos e manter o óleo para nós. E uma vez que nós levamos os jacos do militar, agora ele vai virar. Então, os jacos de economia iriam voltar em 90 anos sem sucesso. Se eles tiveram sucesso, ele ainda iria para o país. Nós iríamos vender todos os jacos que ele quer e tudo mais que ele quer. Mas eles não tinham sucesso. Os jacos não poderiam levar ele de novo. Então, nós enviamos o militar. E, novamente, nós fizemos o trabalho completo. Nós levamos ele de novo e, no processo, criamos para nós mesmos alguns jacos de construção. Nós tivemos que reconstruir um país que nós destruímos. O que é um bom negócio para os jacos de construção, grandes empresas. Então, Iraque mostra os três etapas. Os jacos de economia e os jacos falam lá. E, como a última medida, os jacos iriam. Os jacos foram construídos. E, assim, nós criamos um empiro. Mas nós fizemos isso muito, muito, muito. É clandestino. Todos os empires do passado foram construídos sobre o militar. E todos sabiam que eles estavam construídos. Os britânicos sabiam que eles estavam construídos. Os franceses, os alemães, os romanos, os gregos. E eles estavam orgulhados disso. E eles sempre tinham uma excusa, como expandir a civilização, expandir alguma religião, algo assim. Mas eles sabiam que eles estavam fazendo isso. Nós não. A maioria das pessoas nos Estados Unidos não tem ideia de que nós estamos vivendo por causa dos benefícios de um empiro clandestino. Que hoje, há mais escravação no mundo do que nunca antes. Então, você tem que perguntar, se é um empiro, quem é o empiro? É um empiro. É um empiro. Eles controlam a nossa mídia, ou seja, através da direção ou da publicidade. Eles controlam a maioria dos nossos políticos, porque eles finançam suas campanhas, ou seja, através das corporações, ou através das contribuições pessoais. das corporações. Eles não são electas. Eles não servem a limitada term. Eles não reportam a ninguém. E, no topo da corporatocracy, você realmente não pode saber se a pessoa trabalha por uma corporação ou a governança, porque eles estão sempre movendo e voltando. Então, você tem um cara que, um momento, é o presidente de uma grande construção como Halliburton, e no próximo momento, ele é o vice-presidente dos Estados Unidos. Ou o presidente que é no negócio da água. E isso é verdadeiro, se você tem a democracia ou a república na office. Você tem que ir para trás e para trás, a porta revolver. E, na certa forma, nosso governo é invisível a maioria das vezes, e as políticas são carregadas por nossas corporações de um ponto ou outro. e, novamente, as políticas do governo são, basicamente, forgedadas por a corporatocracy e, depois, apresentadas para o governo, e elas se tornam políticas de governo. Então, isso é um relacionamento incrível. Isso não é uma teoria de conspiração. Essas pessoas não precisam se juntar e planejar para fazer coisas. Eles, basicamente, trabalham sob uma ideia primária. E isso é que eles precisam maximizar os benefícios, regardless dos custos sociais e ambientais. Estes processos de manipulação pela corporatocracy, através do uso de droga, bribeira, e desfazamento político, é chamado globalização. O Brasil está prestes a fazer isso com o pré-sal. A ideia é desmontar a Petrobras, uma das maiores petroleiras do planeta. Sob ataque está o futuro da educação e da saúde. E, mais do que isso, a soberania nacional. Perdas provocadas pelo escândalo de corrupção. A compra superfaturada da refinaria. Ainda falando do Lava Jato. O esquema de pagamento de propina por um dinheiro desviado da Petrobras. Não se assina contrato sem ler. Com os eleitorais em 2010. Enquanto a mídia tradicional ataca a Petrobras dia e noite, desde o início da operação Lava Jato. Essa investigação levou a empresa de auditoria externa PricewaterhouseCoopers a não validar as contas da Petrobras. Nós da TVT acreditamos na Petrobras. E sabe por quê? Porque por trás desta campanha difamatória e cruel, há grupos estrangeiros associados a políticos brasileiros que querem vender barato nosso sonho de liberdade. Os exploradores não estão nem aí. Nós sim. O que vai acontecer, caso a empresa seja desmontada, é que não teremos mais dinheiro para melhorar nossa educação nem a nossa saúde. Quem vai sair perdendo é quem mais precisa. Não é uma empresa que esteja quebrada, nem é um antro de corrupção. A Petrobras, ao contrário, é uma empresa eficiente. É uma empresa que está crescendo a produção. Agora, em junho, cresceu 8% no segundo semestre, cresceu 8% em relação ao primeiro trimestre de produção. A Petrobras está produzindo, cresceu de janeiro para cá de petróleo de 2 milhões de barris para 2 milhões de 200 mil barris, o que é 10% de crescimento em seis meses. É um extraordinário crescimento nas empresas de petróleo. E ela tem todas as condições de, superando a crise financeira de curto prazo, deslanchar. Ao contrário do que a grande mídia diz, a Petrobras tem capital. Hoje, a empresa tem 25 bilhões de dólares em caixa e anunciou que pode pagar todas suas dívidas até o fim de 2017. Se faltar, a China já colocou à disposição da companhia uma linha de crédito para qualquer emergência. A grande mídia diz, ora, mas a empresa deve 500 bilhões de dólares. Isso não é dívida, é investimento, porque a Petrobras tem reservas. Vamos fazer uma conta? O pré-sal tem de 180 a 270 bilhões de barris de petróleo de excelente qualidade no fundo do mar. Com o barril custando hoje cerca de 45 dólares, na pior das hipóteses, temos petróleo equivalente a três vezes o que eles chamam de dívida, tudo guardado no fundo do mar. As reservas são apenas o que já foi encontrado. No fundo do mar pode haver ainda mais. A Petrobras também tem tecnologia. Pode extrair com eficiência, sem precisar de ajuda de ninguém. Mas sozinha demoraria muito tempo. Por isso, em 2010, o governo decidiu pelo regime de partilha. Funciona assim. Um parceiro se associa à empresa num campo de exploração. Investe. Mas quem opera o campo somos nós. E 30% de tudo que for produzido fica aqui. Para operar um campo é preciso de plataformas, sondas, navios. Tudo isso é conteúdo nacional, que gera empregos e mais riqueza. Fora o petróleo cru, como se diz, a empresa tem refinarias capazes de produzir matérias-primas mais valiosas. E há também gás natural do petróleo, que vira fertilizante. O que permitiria que em pouco tempo o Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do planeta, deixasse de importar adubos para a agricultura. Outra vantagem. O Brasil tem mercado consumidor. Muito do que será produzido, de combustíveis a bens de consumo, pode ser consumido aqui mesmo. Em funcionamento, esta estrutura é capaz de em pouco tempo transformar o Brasil numa potência mundial. Buscar petróleo no fundo do mar foi um plano audacioso do engenheiro Guilherme Estrela e sua equipe. A diretoria era contra e ele bancou e disse que era necessário arriscar. É o próprio Estrela quem fala sobre o que está em risco, a nossa soberania. A soberania nacional representa o poder de qualquer país de decidir sobre o seu futuro, em seu próprio interesse. De construir a sua indústria, construir as suas fábricas, construir os seus meios de comunicação, independente de países e de conhecimento estrangeiros. Então, a detenção da tecnologia e do conhecimento científico e tecnológico, e do conhecimento de engenharia para projetos de engenharia, para produzir produtos que nos sirvam para efetivamente decidir o nosso destino, é fundamental. 63 anos se passaram. De lá para cá, a frase dita pelo então presidente Getúlio Vargas continua atual. O petróleo é nosso. Mas até quando? E para falar dos riscos que corremos ao abrir mão do pré-sal, nós convidamos o Gustavo Marçaioli, que é da Federação Única dos Petroleiros. Boa noite, Gustavo. Seja bem-vindo. Boa noite. Gustavo, explica pra gente de que forma que é possível convencer as pessoas de que a Petrobras é um patrimônio brasileiro. Eu acho que, de uma certa forma, uma boa parte da população, talvez não com tantos subsídios, mas já tem essa concepção. Uma pesquisa da Tata Folha recentemente apresenta que a maioria da população é contra a venda de patrimônio público e entre essas empresas está a Petrobras e o pré-sal. Então, existe esse senso, mas muitas vezes ele está pouco embasado, não tem muitos elementos para conseguir embasar essa posição. Uma das coisas que a gente pode citar, por exemplo, como um exemplo num momento recente, então uma das subsidiárias que está sendo ameaçada de venda é a Liquigás. A Liquigás é a empresa que a maioria das donas de casa, da população conhece, quando vai comprar o seu gás de cozinha. Hoje, a Liquigás, junto com outras quatro empresas, ou seja, cinco empresas de todo o mercado nacional, dominam 90% de todas as vendas de gás doméstico. Então, hoje essa ameaça de venda da Liquigás, os grandes interessados na compra são as outras empresas que já estão no mercado. Isso vai ter uma concentração das empresas que prestam esse serviço. Então, consequentemente, se a Liquigás for vendida, é a possibilidade imensa de que haja um aumento do valor do gás para consumo doméstico. Então, isso é um exemplo que a gente pode dar para a população para entender como é importante o papel da Petrobras para regular o mercado. A Liquigás foi adquirida justamente para regular melhor o mercado, para o governo ter uma interferência dentro do mercado de gás doméstico. E a mesma lógica vale para a questão dos combustíveis. Uma coisa que as pessoas precisam saber e não sabem, mistifica-se muito esse assunto do petróleo e da Petrobras, é que, por exemplo, durante a subida dos preços do petróleo, quando chegou lá mais de 120 dólares em um barril, esse valor não foi repassado. A gasolina continua estável durante todo esse tempo. E aí, muitas vezes, a pessoa não tem esse entendimento e acha que se é público deveria ser de graça, gasolina, não. Mas a Petrobras tem como regular esse preço e não repassar essas oscilações do mercado de petróleo para toda a população em um curto espaço de tempo. Então, isso faz com que a economia seja mais estável, seja mais previsível e todos ganham com isso. Porque essas são medidas que afetam diretamente a população, né? Porque como convencer essas pessoas a saírem às ruas em defesa da Petrobras? Eu acho que essa, por exemplo, é uma excelente iniciativa. A TVT é uma das pouquíssimas emissoras que estão fazendo um debate mais qualificado sobre esse tema do petróleo, né? Então, hoje, acho que a população... Até a gente tem alguns sites de campanha para divulgar. Um deles é o pressal nãoabrumão.com.br e o pressalemjogo.com.br. Então, são também formas de você entrar lá, você com dois, três cliques, você vai preencher um abaixo-assinado contra a venda do pressal. E também tem como disparar e-mail para todos os senadores e deputados. Então, essa pressão da população é muito importante. E sair às ruas, eu acho que é um desafio imenso hoje que a gente tem, que hoje... O grande elemento que a gente tem para jogar isso desde julho de 2013, né? As redes têm esse protagonismo na questão da mobilização social. E é uma coisa realmente extremamente preocupante. Quando a gente não vê a mesma mobilização que se tem para outras pautas na defesa da Petrobras, que hoje a gente tem que pensar que ela é uma das últimas empresas do ramo industrial que tem controle estatal. Então, passado isso, a Petrobras, o destino dela, se tudo se der como esse pessoal está planejando, ela vai se tornar uma nova Vale do Rio Doce que a gente tem aí o desastre da Samarco para comprovar como é ineficiente o setor privado nas questões estratégicas do país. A gente comentou também sobre os riscos à saúde e à educação. Você acha que as pessoas entendem esses riscos? Não. A maioria das pessoas não entendem e até é bastante curioso. A gente tem conversado muito com as pessoas, né? Indo para a rua, nas escolas, enfim. Muitas pessoas perguntam para a gente, ah, mas o pré-sal vai demorar muito para a gente explorar ou a gente não tem... Existe uma... Que o pessoal chama de síndrome de vira-lata do brasileiro. Ah, o Petrobras não tem condição de explorar o pré-sal. E as pessoas não sabem que hoje o pré-sal já corresponde a 40% da produção de petróleo e gás no Brasil. Então, hoje, 40% do que vai no tanque de combustível de qualquer pessoa que abastece o carro já vem do pré-sal. E as pessoas não têm essa dimensão. Quanto mais do modelo de partilha que hoje destina uma parte dos lucros da exploração para a saúde e educação. E isso não está explicado. Isso não está claro para as pessoas. Eu tenho certeza que se as pessoas tivessem a dimensão do volume de dinheiro que vai ser destinado para a saúde e educação com o pré-sal, a mobilização, sem dúvida nenhuma, seria maior. Muito maior. As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país. O petróleo tem que ser nosso! O petróleo tem que ser nosso! E, porém, a alteração do barco regulatório do pré-sal. A minha ideia é que realmente é algo urgente ser votado. A crise na Petrobras é estrutural e extremamente grave. A situação da empresa é extremamente grave e não é verdade que é uma crise conjuntural como outras estão acontecendo no mundo, em função da queda do preço do petróleo. A crise existe, mas não é definitiva, eterna e, portanto, estrutural. Desvalorização cambial abrupta, inflação, redução da demanda interna, corrupção e suas consequências ao endividamento e ao fluxo de caixa da estatal são aspectos conjunturais. Contribuíram para a crise, mas são passageiros. A queda dos preços do petróleo, o encerramento do ciclo de liquidez monetária pelo Banco Central dos Estados Unidos e a consequente valorização do dólar são aspectos conjunturais e internacionais que impactam toda a indústria do petróleo e não apenas a Petrobras. Os recursos fáceis de se produzir, baratos, acessíveis, com baixo dispêndio de trabalho e de capital não estão mais disponíveis. O petróleo barato de se produzir não existe mais. Em média, cada novo barril descoberto é mais caro de se descobrir e produzir do que um barril extraído em um campo maduro e decadente. A primeira resposta da indústria do petróleo a essas restrições foi o endividamento e a prioridade às atividades de exploração e produção, ERP. São aspectos estruturais que valem para a Petrobras e para todas as companhias. Portanto, a afirmação de que a crise na Petrobras é estrutural e extremamente grave, além de falsa, é oportunista. A relação entre a dívida e a produção de petróleo da Petrobras é de 4 a 6 vezes maior em comparação com outras grandes petroleiras. A dívida da Petrobras em barris de óleo equivalente, em reais, é aproximadamente 6 vezes a média das outras grandes empresas petroleiras do mundo. A dívida existe para investir e transformar as reservas em produção. A dívida de hoje corresponde à produção de amanhã. As outras companhias às quais se refere o senador têm dívidas menores, porque suas reservas são também menores, além de decadentes. A Petrobras é responsável pela maior descoberta das últimas três décadas, o pré-sal. As multinacionais são empresas que desistiram do crescimento em seus países de origem, e buscam países com reservas de petróleo, além de políticos corruptos, para se apropriarem das reservas através da criação de legislação petrolífera permissiva. Suas reservas não alcançam 10% das mundiais, e a produção é decadente há mais de 10 anos. A Petrobras tem dívidas porque tem reservas significativas, e por isso tem futuro. A afirmação de que a relação entre a dívida e a produção de petróleo da Petrobras é de quatro a seis vezes maior em comparação com outras grandes petroleiras é manipulação para entregar nosso petróleo às multinacionais. Refinarias mal feitas e subsídios foram responsáveis por prejuízo de 160 bilhões de reais a Petrobras. Por efeito de refinarias mal feitas e congelamento, retenção dos preços dos derivados de petróleo, o prejuízo da Petrobras foi de 160 bilhões de reais. Diversionismo, oportunismo e desvio de foco. Estamos tratando da lei da partilha na produção do pré-sal e do projeto de lei no qual o senador pretende tirar a Petrobras da operação única. A AEPET condena a prática de subsídios que imputam ao caixa da companhia o ônus de uma política pública de preços que, se adotada pelo governo federal, deve ser arcada pelo Tesouro. Estima-se prejuízo de 60 a 80 bilhões de reais com a importação de derivados mais caros em relação aos vendidos no mercado interno. A AEPET defende há anos que esses valores devem ser ressarcidos pela União ao caixa da Petrobras. Com relação às refinarias, a AEPET alertou em seus votos nas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias da Petrobras, além de diversas cartas enviadas aos executivos, sobre desvios e práticas lesivas à companhia. Apontamos, por exemplo, os contratos de amplo escopo e a concentração do poder no topo da hierarquia corporativa como aspectos deletérios na relação entre os fornecedores de bens e serviços e a Petrobras. Condenar os desvios, recuperar os recursos, punir os responsáveis, entender as causas históricas e sistêmicas para não cair no falso moralismo e impérfidas soluções. A AEPET, assim como o Ministério Público Federal, entende que a Petrobras foi vítima. Sendo assim como vítima, não pode ser condenada com seu alijamento da liderança do pré-sal e assim, novamente, vilipendiada. Foi loucura fazer acordo com Chaves, com petróleo de outra natureza, para a refinaria do Nordeste, R-Neste. Primeiro a loucura de fazer um acordo com Chaves, com petróleo de outra natureza. Diversionismo. As refinarias em locais que não cabiam, Ceará e Maranhão. A Comperge precisa de mais 4 ou 5 bilhões de dólares para completar. Para mim é um mistério como é que se pode fazer uma coisa tão errada. Além do mais, refinarias em lugares onde não cabiam. Como é o caso do Ceará, como é o caso do Maranhão. Enfim, uma crueldade do que foi feito com a empresa. Diversionismo. O que o acordo com Chaves sobre a refinaria, ocorrido antes da descoberta do pré-sal, tem a ver com o projeto que tira a Petrobras da operação única no pré-sal. A AEPET critica os critérios adotados para a alocação das refinarias, assim como a forma como foram conduzidos seus projetos. Entendemos que existem critérios econômicos e também aspectos políticos referentes ao desenvolvimento regional. O tema é complexo. Não é razoável tratá-lo quando o que se debate é a revisão da lei da partilha do pré-sal. Os argumentos são diversionistas. Uma manobra para desvio do foco. Trata-se de uma cortina de fumaça para entregar a condução dos projetos, a compra dos equipamentos, dos serviços e o petróleo do pré-sal às multinacionais. A sessão onerosa foi uma farsa porque a União não deu nem um centavo para a Petrobras. O governo protagonizou também uma farsa com a Petrobras. Foi a famosa capitalização. 75 bilhões de dólares. Na verdade, não deu nem um centavo para a Petrobras. O que ele deu foi a área de potencialmente com 5 bilhões de barris, mas registrou isso como para o aumento de capital da empresa. não deu dinheiro. Não é um dinheiro que a empresa pode trazer para o seu ativo e, a partir daí, financiar investimentos e tudo mais. Mentira, manipulação e diversionismo. A EPET esclarece que, na sessão onerosa, a Petrobras paga determinado valor para ter direito à exploração de até 5 bilhões de barris de petróleo e gás natural. O projeto da sessão onerosa prevê a capitalização simultânea da Petrobras, o que corresponde a uma nova emissão de ações, que são vendidas com o privilégio dos atuais acionistas, inclusive a União. Os recursos da capitalização servem para novos investimentos, inclusive o pagamento da sessão onerosa. A União trocou seu petróleo por maior participação societária na Petrobras capitalizada. O processo de capitalização foi o maior da história e trouxe mais de 70 bilhões de dólares para a Petrobras investir no desenvolvimento do pré-sal. A EPET reitera que não se trata de uma farsa. É uma das alternativas legais que o governo dispõe para desenvolver os recursos do pré-sal. Redução da produção planejada para 2020. Aí está a atual diretoria meio perdida. Já fez um plano de revisão de metas, diminuiu para o começo da próxima década em 37%, 1,4 bilhão de barris. Senador Serra, não tente desqualificar a liderança da Petrobras no pré-sal por conta da redução da produção planejada para 2020. Todas as petrolíferas do mundo estão revisando seus planos, postergando ou cancelando investimentos em virtude da queda dos preços do petróleo, da recessão mundial com a diminuição da demanda por combustíveis, além da elevação dos custos médios de exploração e produção. Não cabe, portanto, adotar esse critério para arbitrar quem tem ou não tem condições de operar no pré-sal. Além disso, acelerar a produção para 2020 com exportação de elevados excedentes não é muito inteligente. Não há garantia de que o preço do barril já estará recuperado. A afirmação de que a redução da produção planejada para 2020 desqualifica a Petrobras para operar no pré-sal, enquanto qualifica as multinacionais, é falsa, manipuladora e diversionista. O esquema do pré-sal fica virtualmente paralisado. A empresa não tem dinheiro para nada. Não há a mais remotíssima sombra, sopro de possibilidade do governo federal botar dinheiro na situação que o governo federal está. E, portanto, o esquema do pré-sal fica virtualmente paralisado. Mentira! Qual o esquema, senador? A produção do pré-sal alcança mais de um milhão de barris de petróleo equivalente por dia, em tempo recorde, na vanguarda tecnológica, na fronteira exploratória mundial e em velocidade sem paralelo na história dos campos em águas profundas no Golfo do México ou no Mar do Norte. Se o referido esquema diz respeito à produção do pré-sal, a afirmação é falsa. A Petrobras não tem e não terá recursos para garantir a participação mínima de 30%, além da operação dos campos do pré-sal garantidas pela lei da partilha. Então, o pré-sal fica paralisado. Na lei da partilha, foi fixado que a Petrobras seria operadora única do pré-sal. Única. Ou seja, as associadas não são operadores. E que poria pelo menos 30% do investimento. A Petrobras não tem esse dinheiro, não terá, não é uma conjuntura. Não terá dinheiro por muitos anos. Então, o pré-sal fica paralisado. Mentira. Afirmação profética, apocalíptica e falsa. A AEPET esclarece que a Petrobras descobriu o pré-sal com seus esforços a partir do seu conhecimento da bacia sedimentar brasileira, assumindo riscos de centenas de milhões de dólares. A descoberta pioneira se deu no campo de Tupi, hoje altamente produtivo. No campo de Libra, devolvido pela operadora Shell à ANP e declarado não comercial, a Petrobras assumiu a operação e também alcançou o pré-sal. Em tempo recorde, chegamos a 1 milhão de barris por dia. A AEPET afirma, com serenidade e firmeza, que a Petrobras é capaz de liderar a produção do pré-sal e garantir nossa segurança energética, na medida do interesse e do desenvolvimento nacional. Meu primeiro objetivo, com a retirada da Petrobras como operadora única do pré-sal, é reativar a produção do pré-sal. Meu primeiro objetivo é, e era, reativar a produção do pré-sal. Ou seja, não apenas no campo já licitado, mas que houvesse novos campos. Mentira! Reativar a produção do pré-sal, senador. A AEPET reitera que não cabe reativar a produção do pré-sal, que cresce continuamente. Os campos do pré-sal, nos três primeiros trimestres de 2015, tiveram uma produção média diária de 919 mil barris de petróleo e gás, o que representa 24% de todo o petróleo e gás produzido pela Petrobras. Títulos de 100 anos com taxa de 8,45% ao ano é uma loucura. Com 7% ao ano, duplicaria em 10 anos. Ali vocês têm mais dados sobre a situação financeira da empresa. A ADR da companhia caiu de 10 para 4 em setembro. Ela lançou títulos de 100 anos, em 1º de junho, com taxa de 8,45% por ano. Que é uma loucura uma taxa de 100 anos. É uma loucura. Leve em conta que, se a taxa for de 7%, a dívida duplica a cada 10 anos. Manipulação e Diversionismo O que o senador aponta ser um desastre foi relatado como um sucesso de diversos meios que cobrem o setor financeiro. A captação foi de 2,5 bilhões de dólares, mas havia disponível 13 bilhões. O que desmente os catastrofistas e evidencia a capacidade de obtenção de crédito de longo prazo pela estatal. Meu objetivo é patriótico. Produzir no pré-sal. Mas meu objetivo qual é? Eu disse patriótico. O que? Produzir no pré-sal. Mentira se a pátria for o Brasil. Quem vai produzir? Como e a que velocidade? Para atender as necessidades de quem? Em benefício de quem? Qual país se desenvolveu a partir da exploração e exportação dos seus recursos naturais finitos por corporações estrangeiras? A EPET sustenta que devemos usar a riqueza do petróleo brasileiro para atendimento às nossas necessidades e alavancar o nosso desenvolvimento. Promover uma indústria forte e diversificada com o máximo usufruto social. Construir a infraestrutura para a produção das energias renováveis e preparar nossa sociedade para o futuro. Se a pátria for o Brasil, a afirmação é falsa. O projeto não mexe na partilha e no conteúdo nacional. Devem ter ouvido, que é a acusação, que vai terminar o método da partilha, etc. A gente vê. Eu acho inacreditável ver as pessoas afirmando isso. E é só pegar o projeto e ver que ele não altera método de partilha. Para mim, deliberadamente. Segundo, não mexe na questão do conteúdo nacional. Diversionismo. O melhor do projeto é o que ele não faz. A EPET alerta que as multinacionais do petróleo condenam a política do conteúdo nacional. A operação do pré-sal envolve a elaboração dos projetos, a condução dos empreendimentos, além da compra dos equipamentos e serviços. Ceder a operação às companhias que são contrárias à política do conteúdo local é enfraquecer essa política pública. É acentuar as contradições entre o interesse privado e o público. Até que a própria política seja revista mediante a nova realidade da internacionalização da operação do pré-sal. Eu troco o ônus pelo bônus. A Petrobras tem a preferência de operar os campos do pré-sal. O projeto estabelece, eu queria que todos prestassem atenção, que a Petrobras mantém a sua preferência no pré-sal. Ou seja, ela fica livre do ônus e tem o bônus. Eu troco o ônus pelo bônus. Mentira e manipulação. 15. Estou apenas livrando a Petrobras de uma amarra. Eu posso abrir outros campos para leilão e a Petrobras não é obrigada a entrar. Eu estou apenas livrando a Petrobras de uma amarra. Mentira e manipulação. A AEPET elucida que a operação tem caráter estratégico e por isso as multinacionais estão tão mobilizadas em alijar a Petrobras da operação única. Elas têm interesse em acelerar a realização dos leilões no pré-sal. Buscam a propriedade do petróleo para exportação, para recuperar suas reservas e produção decadentes. A operação única da Petrobras é um entrave para que alcancem tal objetivo. Se a lei do senador Serra passar no Congresso, as multinacionais direcionam seu lobby para o Ministério de Minas e Energia, ao Conselho Nacional de Política Energética, a ANP e à Presidência da República, para acelerar a realização dos leilões, visando obter elevados excedentes para exportação. A AEPET, coerente com sua história na defesa da Petrobras e do petróleo para a maioria dos brasileiros, está envidando todos os seus esforços para que este projeto de lei não passe. O regime de concessão, a partir de 1997, foi muito bem sucedido. Capital estrangeiro, nós temos três métodos hoje em andamento de produção. A concessão, que foi a partir de 1997, que foi um método muito bem sucedido. Mentira. E diversionismo. 17. A produção aumentou uma enormidade entre 1997 e 2002. E a partir daí, desacelerou. Manipulação e Diversionismo. A produção aumentou uma enormidade, confluindo também com investimentos que já haviam sido feitos, a produção aumentou uma enormidade, eu acho que duas ou três vezes, no período de 1997 e 2002. E a partir daí, desacelerou. A AEPET esclarece que qualquer campo de petróleo seja concedido, partilhado ou sob monopólio, para ser desenvolvido e entrar em produção, precisa entre oito e dez anos de trabalho e investimentos. Não se pode medir o sucesso do regime de concessão, adotado em 1997, pela produção alcançada entre 1997 e 2002. As consequências da concessão, em termos de produção, poderiam ser avaliadas a partir de 2007. A aceleração da produção entre 1997 e 2002 se deve ao regime do monopólio que foi quebrado em 1997. É apenas capital estrangeiro, como tem nas concessões. Naquela seção vendida, que a Petrobras entrou como aporte de capital do governo, é uma área, que é da Petrobras. A outra, que é da concessão, tem capital estrangeiro. Já tem capital estrangeiro. Já tem empresas. Não importa se muitas ou se poucas. E também não é argumento dizer, eu não quero ter empresas estrangeiras porque elas não entram. Pior que pode acontecer é não entrar. Se fosse esse pudim cobiçoso, delicioso, que se pinta, eles poderiam entrar, mas também pode não entrar. É apenas uma abertura para isso. Não há nada especial nesse assunto. É capital estrangeiro, como teve na área de concessões e tem ainda. Diversionismo Quanta candura para se referir ao capital estrangeiro. Sim, senador. É tão somente o capital internacional em busca da propriedade do petróleo brasileiro para exploração, para obter lucros máximos no curto prazo, para contratar serviços e bens de seus países de origem, como fazem no Iraque, na Nigéria, em Angola e em outros países. É apenas a isso a que a EPET se dedica para que não aconteça também no Brasil. Os recursos do pré-sal para a saúde e a educação podem apenas substituir os impostos atualmente destinados a essas áreas. O dinheiro que vai do petróleo para a saúde entra na vinculação constitucional. Ele apenas substitui aquilo que deriva de impostos ou outros tributos. Diversionismo 20. Para a saúde e educação receberem mais recursos, é preciso produzir mais no pré-sal. Meu projeto abre essa possibilidade. Quando esses recursos são arrecadados, depende do volume de produção. Se eu não produzo, eu não arrecado. Então, ser contra abrir uma possibilidade de investimentos no pré-sal é ser contra a saúde e a educação. Manipulação Manipulação E Diversionismo Poderíamos indagar, mas se os recursos do pré-sal podem apenas substituir os outros, Por que produzir mais no pré-sal significaria mais recursos para a educação? A AEPET considera que o Estado brasileiro é refém do sistema financeiro e prioriza o serviço da dívida em detrimento de suas responsabilidades constitucionais. Existe risco de a renda petroleira ser transformada em acumulação financeira por meio do sistema da dívida. A lei da partilha não evita esse risco, muito menos o projeto do senador ou a volta ao regime das concessões. A solução seria a auditoria soberana da dívida pública, mecanismo previsto na Constituição e tema de Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que identificou diversos indícios de ilegalidade e ilegitimidades, além de sinais de fraudes na formação e multiplicação do endividamento público brasileiro. O argumento de que a Petrobras produz mais barato é tolo. Agora, tem um argumento que é tolo e insignificante do ponto de vista de comparar, que diz, não, não, a Petrobras produz mais barato que as multis. Mentira! A Chevron foi protagonista de um dos maiores desastres ambientais no Brasil quando explorava um poço de 1,2 mil metros de profundidade na Bacia de Campos. Foi estimado vazamento de até 4 mil barris por dia. Houve suspeitas se a companhia americana buscava alcançar o pré-sal. Foi noticiado que a Chevron tinha sondas capazes de buscar petróleo a 7 quilômetros de profundidade, sendo que o poço em que houve o acidente era raso, de 1,2 quilômetros. As camadas de pré-sal situam-se entre 5 e 7 quilômetros. A Chevron, quando operadora do campo de Libra, o devolveu à ANP, declarando que não era comercial. O mesmo campo onde, mais tarde, sob a operação da Petrobras, foi alcançada a camada do pré-sal. Os fatos evidenciam que a Petrobras explora e produz mais barato, mais seguro e melhor. Eu defendo reajuste automático dos derivados. Eu defendo um sistema de reajuste de preços automático. Que a empresa, a Petrobras, não possa ser usada como instrumento de política econômica. DIVERSIONISMO A EPET entende que a política dos preços dos combustíveis deve ser tratada em conjunto com as políticas energética e econômica. Trata-se de arbitrar a distribuição do excedente petroleiro entre os consumidores e outros agentes da economia. Em suma, entendemos que a política de preços não deve prejudicar o caixa da Petrobras. Mas iniciativas podem ser tratadas no rol das políticas públicas do governo. O tema foge ao objeto do debate. O que o senador Serra não fala, mas a EPET destaca. O senador Serra não falou da importância geopolítica e estratégica para um país ter o controle sobre o destino de sua produção de petróleo. Ao introduzir um ente privado e estrangeiro na exploração de seu petróleo, o país está abrindo mão da possibilidade de usar a garantia de fornecimento de petróleo a curto e médio prazo como um argumento de comércio e convencimento internacional. Serra também não falou da tendência natural das empresas estatais terem maiores cuidados com o meio ambiente que as empresas privadas, por estas priorizarem tanto o lucro. O que aconteceu com a Chevron em Frade é revelador. Esta empresa economizou tanto nos investimentos que tornou o projeto inseguro, resultando no conhecido acidente. Pelo mesmo motivo, a Petrobras consegue retirar mais óleo de um campo que empresas privadas, que visam uma produção rápida para maximizar a rentabilidade, apesar de comprometer a retirada total de petróleo do campo. As empresas privadas tendem a realizar a chamada produção predatória. A AirPet sustenta que o melhor para a maioria dos brasileiros é ter a Petrobras na liderança da exploração do pré-sal, na condição de operadora única. r Centrobras na liderança da fauna Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto